Um homem foi morto na tarde de hoje no bairro Mutirão, em Bahia. Edson Araújo, de 35 anos, teve a casa invadida e foi morto a tiros. Mais uma vez, o repórter João Tiago volta agora trazendo informações também sobre esse caso. Acompanhe. Aqui na escola Antônio Gomes, os estudantes foram dispensados no início da tarde desta segunda-feira, após disparos serem ouvidos aqui na rua, ao lado da escola. Esta é a rua Santa Madalena, onde um homem, Edson Araújo dos Santos, de 35 anos, foi morto dentro de uma casa. De acordo com informações da polícia, algum grupo de homens teria entrado na residência e disparado contra eles. Contra ele, vários disparos. Dá pra saber que pelo menos duas armas foram usadas no crime. Ainda não é possível estabelecer quantos homens estavam agindo durante o ataque. A polícia militar conversou conosco. Não tinha testemunha mesmo, se encontrava só dentro da residência. Informações que chegou, ou chegaram, e efetuaram disparos e saíram sem ninguém ver. Assim, no local ninguém informou nada. Infelizmente, não temos muitas informações. Familiares que não quiseram se identificar, só passaram as informações, é que eles já respondem alguma coisa na justiça, tem envolvimento com o pessoal aqui da localidade. A polícia civil e a perícia vieram aqui ao local para realizar as investigações. De acordo com informações de parentes, Edson já teve envolvimento com o crime, no entanto, estaria tentando seguir um outro caminho. Teria se tornado barbeiro e estava tentando abrir novos campos para ele. Esta casa, inclusive, teria a cadeira de barbearia e todos os equipamentos que ele usava para cortar os cabelos de pessoas aqui da região. Na própria casa onde o crime aconteceu, uma câmera de segurança pode ser a chave para a polícia conseguir descobrir quem teriam sido os homens responsáveis por este ataque. João Tiago, para o Cidade Alerta. Olha, o que acontece muitas vezes é que você deixa o crime, mas o crime às vezes não deixa você. Em que sentido? Alguns desafetos, alguma coisa que ficou mal resolvida no passado, lá no tempo em que você era envolvido em atividades criminosas e aquela coisa, né? Esperam-se apenas a primeira oportunidade para vir a forra, para exercer aí a vingança, né? Fazer uma maldade. É o que parece, segundo o próprio João Tiago falou, pegou informações lá com pessoas que o conheciam, com familiares, de que a vítima, claro, já havia tido passagens pela polícia, mas agora estava tentando uma vida totalmente diferente, né? De atividades lícitas, legais, honestas, tanto assim que era barbeiro. E estava aí nesse local, já montando o seu próprio negócio, cadeira de barbeiro, todos os equipamentos, todos os apetrechos, mas infelizmente foi assassinado no dia de hoje. É aquela coisa, muitas vezes a entrada no mundo do crime tem uma saída muito difícil. E às vezes, por mais que você tente se libertar daquele passado ali, sombrio, do tempo do crime, o passado não deixa você em paz, ao que parece, foi isso que aconteceu neste caso.